...antimilitar da Amazônia que criticou a política indigenista do governo. O Supremo Tribunal Federal ainda vai julgar a constitucionalidade da demarcação de terras indígenas contínuas no estado de Roraima, o principal alvo das críticas do general. Agora à noite, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, prometeu aos índios de Roraima que em breve deve ser julgado a liminar que suspendeu a retirada de agricultores da reserva Raposa Serra do Sol e também outras ações que vão definir o caso. Durante o dia, foram muitos os protestos na esplanada. Em frente ao Ministério da Saúde, os índios reclamaram da FUNASA e queimaram o boneco do ministro da Saúde, José Gomes Temporão. No Ministério da Defesa, mais protestos, desta vez contra declarações do comandante militar da Amazônia. O general Augusto Heleno Ribeiro criticou ontem, no Rio de Janeiro, as demarcações de terra e a política indigenista do governo. A política indigenista brasileira está completamente dissociada do processo histórico de colonização do nosso país. Precisa ser revista com urgência. Eu não estou contra os órgãos que cuidam disso. Eu quero me associar para que a gente possa rever numa política que está demonstrada no terreno, que não deu certo até hoje. É só ir lá olhar as comunidades indígenas para ver que essa política é lamentável, para não dizer que é caótica. O presidente Lula não gostou e pediu ao ministro da Defesa, Nelson Jobim, para cobrar explicações do general Heleno Ribeiro. Já o presidente da Fundação Nacional do Índio respondeu às críticas do general. Disse que a política do governo garante proteção aos povos indígenas, que têm direito à demarcação de terras. Há 20 anos, por exemplo, nós temos uma política indigenista que avançou muito em termos de reconhecimento dos direitos territoriais indígenas. Inclusive o Brasil é uma referência internacional nesse sentido. O sucesso da política indigenista brasileira é o fato de que hoje nós temos quase um milhão de indígenas no Brasil e eles não desapareceram. Geraldo Pereira, boa noite, Geraldo. Aí nos bastidores em Brasília, o que é que se entende pelo fato do presidente cobrar explicações de um comandante de tropa? Boa noite, William. Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos. É uma posição forte do presidente, não resta dúvida. Os comandantes militares são nomeados por ele e quem nomeia pode demitir. Parece que ainda não seria o caso. As declarações do general Heleno, no Rio de Janeiro, causaram uma profunda insatisfação no Palácio do Planalto e soaram como um discurso de caráter político diante de antigos chefes militares. O general Heleno, que já serviu aqui em Brasília, no Planalto, é conhecido de todos pela competência e lealdade. Ele conhece bem os bastidores da política, sabe que cobrança do comandante supremo das Forças Armadas, O presidente não é pouca coisa. Por isso mesmo, está recolhido na Amazônia. Pensa até em tirar uns dias para tratar de um problema de saúde, enquanto espera a poeira baixar. Será que baixa? Vamos ver, né? Geraldo, nesta sexta-feira, eu comemoro-se em Brasília o Dia do Exército. O presidente Lula vai estar frente a frente com os principais comandantes militares. Era para ser uma festa, Cristiane. O clima agora pesou. Falava-se, inclusive, na possibilidade de definição de aumento para os militares. Ficou para depois. A confraternização pelo aniversário do Exército vai ser aqui, no quartel-general de Brasília, o chamado Forte Apache. Comandantes militares, o ministro da Defesa, Nelson Jobim, e o presidente Lula vão marcar presença. Detalhe, daqui, o presidente Lula segue para o Palácio do Planalto. Tem reunião com a Comissão Nacional de Política Indigenista, cujo trabalho foi alvo das críticas do comandante militar da Amazônia. Deve haver contra-ataque. É nessa hora que a gente pode avaliar a eficiência do trabalho dos bombeiros de plantão. Afinal, fogo se apaga com água. William Wack. Obrigado, Eraldo. Militantes...